Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com um vídeo muito triste para vocês Para dizer que, infelizmente, eu não vou poder continuar a nossa série de The Sims 2 Assim, eu gravei o primeiro episódio, que vocês já tinham visto, que era eu a criar o Sims E depois, quando eu fui tentar gravar o segundo episódio, não estava a dar O jogo estava a bloquear muitas vezes Não dava para desligar o computador e o jogo começou a bloquear, a bloquear, a bloquear E eu não consegui gravar o segundo episódio Eu tentei para aí umas 5 vezes e o jogo estava sempre bloqueando E acabei por desinstalar o jogo, porque já estava a bloquear o próprio computador Então, eu trago-vos esta má notícia, que já não vai haver mais vídeos de The Sims 2 aqui no canal Portanto, a nossa Rita Martins foi esquecida aí para sempre Mas, eu trago aqui uma notícia muito boa para vocês Que, para compensar, nós já não termos The Sims 2 aqui no canal Que foi assim, um vídeo que bombou aqui no canal Eu vou trazer uma nova série de The Sims 4 É verdade, eu consegui arranjar um jogo dos The Sims 4 E eu vou começar a gravar uma série Porque assim, eu quero gravar uma série de The Sims Só que os The Sims 2 começaram a bloquear, então eu decidi arranjar os The Sims 4 Também porque é a versão mais atual e é um jogo melhor do que The Sims 2 Então, eu vou fazer sim uma série de The Sims, mas a série de The Sims 4 Por isso, esqueçam aquele vídeo de The Sims 2 que eu fiz Eu não vou apagar o canal, não é? Vou deixar ele estar no canal Mas, a série de The Sims 2, não vou fazer mais episódios Mas, vou sim fazer uma série de The Sims 4 Portanto, daqui a uns dias, agora nos próximos dias, ainda esta semana Vai sair o primeiro episódio da série de The Sims 4 E assim, se Deus quiser, eu vou fazer a série de The Sims 4 com vários episódios Eu fiquei muito triste quando eu não pude continuar a série de The Sims 2 Mas, como o jogo dos The Sims 4 é uma versão mais atual e é melhor Eu tenho a certeza que não vai bloquear e que vamos fazer uma série com vários episódios, tá? Foi um vídeozinho curtinho, só explicar-vos isto Que eu já não vou fazer mais vídeos de The Sims 2 Mas, sim, The Sims 4 E é isso Espero que vocês tenham gostado Um branco para vocês e tchau Um branco para vocês e tchau